no vídeo de hoje você vai aprender a fazer cortes automáticos aqui no cap cut para celular vale lembrar que eu preciso de passar primeiramente com a versão do cap cut que estou utilizando a versão é a 9.1.1 abre o cap cut aqui do lado direito superior em expandir caso ele não apareça aqui nessa tela inicial e clique em corte automático e olha só o alto cut está disponível crie vídeos para você com apenas um toque enumere opções de modelo para escolher aperfeiçoe vídeos editando modelos você vai clicar em experimentar agora emitir que o cap cut recomende modelos de vídeo para usar o corte automático o cap cut irá processar imagens e vídeos selecionados por você para recomendar modelos de vídeo as imagens e vídeos não serão armazenados você vai clicar em permitir agora você vai selecionar ou o seu vídeo ou a sua aba de fotos no meu caso vou escolher a aba de vídeos e vou selecionar o meu vídeo agora vou clicar do lado direito inferior em avançar ele vai analisar esse clipe ele vai adicionar dessa área vídeo já adicionado eu tenho na aba de cortes eu tenho aqui algumas opções o pra você batidas e tipografia eu vou selecionar uma opção basicamente ele vai adicionar lembrando que a gente pode clicar na opção editar ao clicar na opção editar ele vem para essa área aqui de edição no qual a gente pode mudar as imagens aqui deixa eu dar um pausa aqui a gente pode mudar as imagens aqui a gente pode clicar para editar a trilha de edição e vou aqui você pode fazer os seus ajustes novamente na parte de editar aqui do lado direito inferior eu tenho a opção de sons no qual eu posso extrair o áudio eu posso vir aqui em biblioteca de sons e pegar a prova de biblioteca do cap cut mas vale lembrar que se você for utilizar essas informações para o teu canal no youtube essa biblioteca que não é recomendada então pra isso você vai precisar abrir aqui o seu dispositivo o dispositivo e pegar áudios do youtube estúdio tá lá da biblioteca do youtube estúdio você pode vir aqui na parte de sons em a parte de volume você pode aumentar ou diminuir esse volume e aqui a parte de cortes em qual você pode fazer os cortes necessários para o vídeo em questão aqui acima tem a parte original e a parte do lado direito superior para exportar aqui você vai escolher qual é a qualidade da resolução se é 480 se é 720 se é 1080 ou 2k ou 4k lembrando que cada opção dessa aqui o tamanho do arquivo ou ele aumenta ou ele diminui feito o processo clique em feito em exportar certo bem pessoal espero que eu tenha ajudado tem dúvidas sobre algo use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida